Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Qual a atualização que você ia colocar do Champions, Maurício? Eu ia colocar uma atualização do Champions aqui, feita hoje, né Champions? Foi hoje. Hoje, feita hoje, mas antes Renato, eu queria reservar 30 segundos desse espaço para dar parabéns para minha mamãe, hoje é aniversário. Ô Dona Vera, parabéns Dona Vera, 72 ou 73? 72 anos. 72 anos de vida, vida longa para você Dona Vera. Saúde, paz, harmonia, prosperidade sempre e que você realize vários e vários aniversários e que a gente tenha a oportunidade de conviver contigo. Um beijo especial no seu coração, que está sempre aqui conosco. Te amo mãe, beijo. 72, uma fera. A atualização do Champions, essa ninguém viu ainda, hein? Não, eu ia postar amanhã. Isso daí, ó. Quem tinha para vocês? Amanhã está no feed. Posso mostrar, gente? Pode, pode. Põe tela cheia, Mauricião, para a galera, por favor. Aquilo é um autógrafo ali embaixo? É do Juan. Ah, legal. Marcado d'água. É, o Juan não quer perder essa. É, o mozinho profissa, né? Ele aprendeu com o Gilco. Só que ele tinha que fazer uma coisa mais bonita, né? Está feia para a galera. Ele já falou tudo. Para mim, essa assinatura do Juan está parecendo o meu filho quando começou a aprender a ler e escrever. Exato. Faz uma coisa, tipo, mais visível, mais bonitinho, discreto. Não é à toa que o Juan não sabe falar, escrever até hoje. Ajuda ele, Tchani. Não, estou falando sincero. Está horrível mesmo, né? Parece meu filho quando começou a aprender a escrever. Meu Deus do céu. Põe tela inteira, Mauricião. Caligrafia para ele. Tira a gente ali de lado, para ele ficar maior. Não, mas não tem como. É vertical? Está bom, desculpa. Batei em você, batei em mim. Nossa senhora. Ô, meu. Meu, olha esse figural. Ó. O glúteo. Isso é o off do Champions, gente. Ó, mini caetinha para o off. É, meu Deus. Panturra monstro. Caraca, velho. Olha esse... O detalhe dessas costas saltando, velho. A ativação do sal para tirar o Hebeck ali, você viu como está bem ativado. Saltando o trapézio, os detalhes das costas. Pelo amor de Deus. Caraca, velho. De quando foi esse? De hoje de manhã? Hoje de manhã. Vou ter que treinar a perna com esse cara amanhã. Estou ferrado. Vou treinar que nem o Brett Wilkins e o Martin Fiswater. Vou estar assistindo os treinos dele, cara. Os caras são tão psicopatas que eu fico, mano, eu vou ser louco assim um dia. Ele fazendo like press, acabou que fica escorrendo sangue no nariz, mano. E ele não para. E ele, tu vai parar? Não, amor. É, amor. Tipo, no mínimo mais uma. É porque ele, tipo... Aí depois ele tira, tipo, ah, tá sangrando? É, tando-se. Aí eu, mano, que loucura, cara. Que da hora, cara. Que da hora.